Luiz Alberto, a voz do coração do Brasil. Gente, é o programa Luiz Alberto da JKFM, é só alegria. Hoje é mais um dia que Deus nos concede. Olha o ar aí que nós estamos respirando de graça, ó. Zero oitocentos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, 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 porque todos nós estamos aqui defendendo o leite das crianças com suor no próprio rosto e a pandemia passou longe de nós, graças a Deus, né? E vamos continuando, gente. Olha, mantendo todos os protocolos. Máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento. E vai dar tudo certo. Aô, chão, Gaiano. Cai na água, Jeribita. Programa Luiz Alberto. JK.